Auxerre, Algerie ou no nosso velho e bom português, Argélia é um belíssimo país que tem como nome oficial República Argelina Democrática e Popular. Argélia, além de maior país do continente africano, também é o maior país árabe e maior país da bacia do Mediterrâneo. Resumidamente, a história da região do Magrebe e por conseguinte a história da Argélia tem início há milhares de anos atrás. Nos tempos antigos, era denominada Reino da Numídia. Posteriormente, a Argélia sofreu domínio dos romanos, vândalos, bizantinos e dos principados bérberes independentes para mais tarde no século VII ser abarcada pelo início da islamização e arabização de parte da população de maneira expansiva. Mas não para por aqui. A região do Magrebe esteve sobre várias dinastias, sendo elas dos Rostemides, Zirides, Hamadides, Zianides, Omeides, Fatimides, Almoravides e Mouros. A Argélia atual começa a se formar a partir de Argélia no século XVI. A colonização francesa trouxe a expansão da Argélia aos confins do Saara, configurando a formação social existente. Depois de mais de um século governados pela França, os argelinos lutaram durante grande parte da década de 50 para alcançar a independência em 1962. Abdelaziz Bouteflaka ganhou a presidência em 1999 e venceu eleições subsequentes em 2004, 2009 e 2014. O governo em 2011 introduziu algumas reformas políticas em resposta para a primavera árabe, incluindo o levantamento do estado de 19 anos de restrições de emergência e aumento das cotas de mulheres para assembleias eleitas, ao mesmo tempo em que aumentava os subsídios para a população. Em dezembro de 2018, o país planejava realizar as eleições presidenciais para o final da primavera de 2019. Para saber mais sobre a história da Argélia, consulte a descrição do vídeo. Obrigada por assistir. Até aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau.